Olá amigos, olá seguidores, vocês que acompanham sempre aqui as nossas reportagens do canal Caicó em Foco. As eleições terminaram ontem, domingo, dia 15 de novembro, e agora o nosso canal vai voltar à nossa rotina de reportagens, entrevistas sempre com mais ênfase aqui no nosso canal Caicó em Foco. Para começar essa semana, vamos trazer uma entrevista com o prefeito eleito ontem aqui da cidade de Caicó. O doutor Tadeu foi eleito, inclusive com mais de 5 mil votos, quase 6 mil votos em maioria. E nós já entrevistamos o prefeito eleito que fala agora aqui no nosso canal Caicó em Foco. Cumprimento a Rosivan, a todos os que acompanham Caicó em Foco através das redes sociais, parabenizar por esse canal que é tão bem assistido em nossa cidade, dizer que o sentimento é de gratidão. É evidente que a gente estava fazendo a campanha e a gente vinha acompanhando a campanha também com pesquisas, mas a gente não esperava que fosse uma votação tão expressiva. Nesses últimos 30 anos de vida pública, nesses últimos 30 anos de política em Caicó, eu acho que não teve uma maioria tão expressiva. Foram 5.970 votos de maioria. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade. Caicó entendeu o projeto que a gente apresentou nas ruas e agora a gente tem que focar em fazer uma política de resultado, uma gestão que gere resultado para o povo de Caicó. E esse vai ser meu trabalho a partir de agora. Tadeu, os problemas que Caicó enfrenta nos últimos anos, o que é que você viu aí durante a campanha também, andando nos bairros, que hoje você acha que será a maior dificuldade, ou pelo menos uma das maiores que você vai encontrar quando chegar na prefeitura? A maior dificuldade que a gente vai ter é de infraestrutura. Os bairros de Caicó estão completamente abandonados, com ruas intransitáveis, esgotos a céu aberto, Caicó é uma cidade sem saneamento, Caicó é uma cidade sem pavimentação, e a gente vai ter que fazer uma política realmente estruturada para que consiga resgatar a infraestrutura dos bairros, para que a população se sinta, pelo menos, que o imposto que ela paga, ela tem um mínimo de dignidade, de transitar numa rua que tenha um calçamento, que tenha saneamento. Então, esse era o nosso grande desafio. A outra grande questão é a pauta de desenvolvimento. Todos nós sabemos que a gente passou por uma pandemia, o Brasil foi segurado com o auxílio emergencial, então a gente vai ter que preparar Caicó também para o pós-pandemia. Vendo todas as pessoas que estão na linha da pobreza e que dependem desse auxílio, se esse auxílio terminar, como é que a gente vai fazer para ter uma política voltada para essas pessoas, para não deixarem elas passarem fome, e a gente fazer também essa perspectiva de aumentar a geração de emprego e renda. Então, nós temos um grande projeto para a cidade que eu apresentei em Praça Pública, junto com o Toninho, que é o Complexo Industrial Comercial e de Serviços do Ciridó, que vai ser lá onde é o polo industrial. Nós vamos fazer todo o esforço. O deputado federal João Maia hoje me ligou para dizer que a partir de segunda-feira começa o trabalho. Eu disse, deputado, eu já comecei hoje, já vou começar a ver como é que a gente vai fazer a equipe de transição, a gente já vai pensar como é que a gente vai ter o diagnóstico da cidade de Caicó, de fato, porque a gente tem um diagnóstico a olho nu para que a gente não permita que essa esperança, que as pessoas foram às ruas, foram às urnas e votaram em Tadeu e Toninho, essa esperança não seja, essa expectativa não seja descumprida. Então, farei o possível para que a gente consiga realmente fazer com que a população de Caicó se orgulhe novamente de ter um prefeito. Você falou já na sua equipe de transição, você já deve ter alguns nomes para essa equipe e você pensa em fazer uma auditoria para saber como estão as contas e como se encontra a prefeitura quando você chegar lá? É, a gente tem já o pensamento de formar a equipe de transição, vamos convidar o doutor João Braz, convidar nossos advogados de campanha, doutor Anésiano, doutor Nave de Rafael, doutor Danilo, também, que fez parte da nossa campanha, convidar Salmo Batista, que é contador aqui na cidade, FAO, ex-secretário de Finanças, para que a gente consiga, juntando com outras pessoas, como o professor Sérgio André, como o Getson, que é na parte de saúde, então, para que a gente tenha realmente o diagnóstico. A gente vai reunir essas pessoas para fazer a transição, mas a gente precisa também fazer um esforço para que a gente já defina alguns nomes de secretaria. Ainda não tem essa definição, mas eu acho que até a primeira quinzena de dezembro a gente consiga apresentar isso à sociedade. Para a gente finalizar, ontem, no momento ali da apuração, quando chegou nas ruas de Caicó, quando você viu aquela multidão de pessoas ali esperando, qual foi o sentimento aí, quando você chegou no centro da cidade, e também no bairro João XXIII, aquela multidão de pessoas ali aguardando para festejar, como você já falou aqui, uma vitória de ampla maioria. A maior vitória que a gente teve foi na zona oeste de Caicó. E a zona oeste de Caicó é os bairros da cidade que tem menos políticas públicas. Então, é o João Paulo II, o Frei Damião, o Valfredo, o Paulo VI, o Adjuto Dias, Barra Nova, o Barra Nova II, já falei, o Valfredo Gugel, o Paulo VI, o Casa Popular e o João XXIII. Nós tivemos uma vitória muito significativa nesses bairros. E eu quero dizer a essa população, que faz muito tempo que não tem política pública estruturante nesses bairros, a gente não pode decepcionar. É evidente que a gente ganhou praticamente quase todas as urnas em Caicó. Zona rural, zona urbana, então eu quero agradecer e dizer que farei o possível para ter uma gestão de resultado e que olhe para as pessoas mais simples e mais humildes de Caicó. Parabéns pela vitória, doutor Tadeu, e boa sorte aí à frente e nos próximos quatro anos à administração pública em Caicó. Obrigado, Rosivan, e um abraço para todos que acompanham o Caicó em Foco.